Bom, dando sequência, vamos até Paranaíba porque uma mulher fica ferida após o carro capotar na BR-158. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia você também que acompanha o TVC Agora. E uma mulher ficou ferida na tarde da última sexta-feira em um acidente no quilômetro 50 da BR-158 no sentido Paranaíba ao município de Cacilândia. O carro que a vítima estava, um Chevrolet Prisma, acabou saindo da pista e capotando diversas vezes. O corpo de bombeiros foi mobilizado por volta das duas e meia da tarde para o resgate e socorreu a vítima de 38 anos. Segundo a corporação, a mulher recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada para a Santa Casa de Paranaíba. A vítima estava consciente, mas desorientada e em estado de choque. A Polícia Rodoviária Federal realizou o controle do tráfego na região, que ficou parcialmente interditado. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. E o veículo ficou praticamente destruído e retorcido com o impacto causado pelo acidente. Tchau.